Se fala que ame, eu tô mentindo menina Eu sou artista, pouca de capacita Tem que tacar forte nas novas Eu já sofri por amor Não sofro mais agora Do Tua Tua Pizarando o corpo do pai Pizarando o corpo do pai Do pai Pizarando o corpo 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 do pai Direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na samba E no outro dia liga e fala que me ama Me fala que ama, eu tô mentindo menina Eu sou artista, pouca de capacita Tem que tacar pote nas mãos E hoje eu sofri por amor Não sofro mais agora Lutro é tudo e pisar no corpo do pai Pisar no corpo do pai Tem babado não, nega R.M. Silva, é só meu, tá? Atura ou surta com careca E no outro dia liga e fala que me ama Me fala que me ama, eu tô mentindo menina Direção piranha E no outro dia liga e fala que me ama Fala que me ama Me dizia, me dizia na minha cama Jove essa rapida na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na samba E no outro dia liga e fala que me ama E no outro dia liga e fala que me ama Iê a por cima E eu sou ele E eu sou ele Obrigado.